Levantai-vos e vamos Olá meus amados irmãos, eu estou aqui hoje para fazer um convite muito especial para vocês Venha participar conosco da Semana de Pentecostes Existem várias formas de participar dessa festa E hoje eu quero falar de duas formas Você pode servir junto conosco, trabalhando, participando E você pode também adquirir a sua camiseta do contribuinte Uma camiseta que te dá o direito de ficar bem na frente do altar Participando ali, bem perto da gente, de toda a programação Então, para maiores informações, você liga nesse telefone que está aparecendo aqui E faça hoje mesmo a sua inscrição ou adquira a sua camiseta do contribuinte O Espírito Santo sobre nós descerá E tudo que é velho se renovará O Espírito Santo sobre nós descerá E tudo que é velho se renovar